BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Meu nome é Luciano Scuculha, sou assessor de agronegócios e trago a vocês as expectativas da equipe de inteligência competitiva do agronegócio do Banco do Brasil para o movimento de preços no curto prazo para as commodities soja, milho, café e boi gordo. Iniciando com a soja, espera-se que o mercado foque na divulgação de dados do relatório mensal de agosto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, sobre a oferta e demanda mundial. A data da divulgação será no dia 12 do oi, podendo ocasionar cortes nos estoques finais dos Estados Unidos na safra 24-25. O câmbio pode seguir pressionando as cotações no Brasil e as novas notícias sobre a oferta nos principais países produtores continuarão impondo desafios à safra atual e futura. Segundo a Agência Climática Norte-Americana, NOA, os mapas climáticos não indicam dificuldades para o mês de agosto, forçando negativamente as cotações quanto ao fundamento clima. O clima americano colaborando para o desenvolvimento das lavouras, a manutenção de elevada oferta global de soja junto à demanda estável, o novo relatório mensal do SDA e o arrefecimento no câmbio dólar-real e irão ditar o ritmo no mercado. No Brasil, a semana deverá ser marcada por estabilidade com viés de queda no curto prazo, e no médio e longo prazo permanecem os fundamentos baixistas. No tocante ao milho, as perspectivas climáticas, segundo os dados do NOA, nos próximos dias para os Estados Unidos, estão na faixa de normal a acima da média, de acordo com o histórico desse mesmo período. A colheita na Argentina segue para a reta final e já alcança 96,3% de área colhida, segundo os dados da Bolsa de Cereais. O rendimento médio esperado é de 111,67 sacas por hectare. Esse relatório ainda aponta uma produção total de mais de 46,5 milhões de toneladas, um aumento de 25% em relação à safra passada. Segundo estimativas da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a NEC, o Brasil deve exportar 6,29 milhões de toneladas no mês de agosto, cerca de 32% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. A finalização da colheita no país deve aumentar a oferta do cereal no mercado, pressionando o preço. Caso o dólar mantenha viés de baixa durante a semana, a expectativa é de que ele não consiga dar suporte às cotações domésticas, podendo influenciar negativamente os preços. Para o café, destaca-se que a estimativa de manutenção na volatilidade das cotações nas bolsas ICE, Nova York e Londres, com suporte nos efeitos negativos do clima na Ásia e no Brasil, a perspectiva de manutenção na estratégia de comercialização pelos cafeicultores na atual safra, com vendas parciais para cumprir com as despesas mais imediatas e da colheita. Mantidas as condições climáticas brasileiras para os próximos dias, com temperaturas acima da média e sem previsão de chuvas. A Rural Clima informa que teremos retorno do período chuvoso somente em meados de setembro de 24, para as principais regiões produtoras do sudeste brasileiro. Recomendações técnicas para a atenção no estado vegetativo e sanitário das lavouras de café, após o final da colheita, visando a próxima safra 2025. Diante dessas incertezas de clima, mercado e da produção de café, principalmente no Brasil, e com fundamentos nos estoques externos mais reduzidos, dólar alto e consumo aquecido, consideramos perspectiva de manutenção da volatilidade dos preços. Quanto ao boi gordo, é importante frisar que a desvalorização cambial nas últimas semanas trouxe ganho de competitividade do boi gordo brasileiro no mercado internacional. Essa desvalorização repercute na indústria exportadora, que tende a melhorar sua receita de embarque. O boi gordo está valendo cerca de 40 dólares por arroba, um dos menores valores observados nos últimos cinco anos, o que traz competitividade à carne brasileira no mercado internacional. Em comparação, o valor da arroba nos Estados Unidos e Austrália está em aproximadamente 100 dólares por arroba e 55 dólares por arroba, respectivamente. Além disso, esse período de pagamento de salários e a data festiva do Dia dos Pais deve aumentar o ritmo de reposição entre o varejo e o atacado, fatos que trazem expectativa de preços firmes na primeira quinzena do mês. Assim, acredita-se em uma semana com preços em estabilidade, com viés de alta nas principais praças, principalmente devido a um menor volume de animais prontos para o abate no sistema de confinamento, o que diminui a oferta. Reforçamos a necessidade de adoção das estratégias de mitigação de risco para garantia de preços, como contrato a termo, contratos futuros ou uso de contratos de opções. Desejamos a todos os nossos clientes uma excelente semana, bons negócios e até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar. Banco do Brasil. Obrigado.